Parece quase que um absurdo a gente precisa defender o direito do arquiteto de ser aquele que desenha a ocupação do território, quer seja de uma pequena residência, quer seja de uma cidade. Historicamente os arquitetos sempre fizeram isso desde as épocas mais antigas, desde as épocas quase que lá do Egito antigo até agora e depois a partir do renascimento isso tomou uma dimensão mais precisa e quase que uma dimensão educacional. Quer dizer, a ideia de que o arquiteto é aquele que trabalha a ocupação dos espaços, define o uso da sua cidade, das condições de cidade, com relação aos ventos, com relação às montanhas, com relação aos rios, me parece que historicamente não precisa nem de defesa, foi sempre assim. Todas as engenharias trabalharam sempre de uma maneira, quando bem trabalhadas, de uma maneira sensível com a arquitetura e o arquiteto sempre trabalhou de uma maneira muito integrada e conjunta. A arquitetura é, pela sua própria natureza, uma atividade interdisciplinar, impossível de ser diferente. Mas, enfim, a sociedade é assim, foi feita assim, nós temos de lutar, não podemos arredar o pé daquilo que nós sabemos que é uma dimensão do nosso ofício, que parece ser simples e não é. É muito difícil fazer boa arquitetura. Muito difícil. Música Música